Olá, meu irmão e irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria Imaculada. Sejam todos bem-vindos ao canal da Livraria Católica Filhos da Imaculada. Novos Evangelizadores para a Nova Evangelização, escrito por José Prado Flores. Jesus desafiou os pescadores do lago de Tiberíades e os instigou a inovar suas técnicas de pesca. Assim o faz nos dias de hoje com sua igreja, levando os cristãos a se questionarem. Têm sido bons os pescadores de ônibus? Estão cheias as nossas redes? As respostas dadas a essas perguntas determinarão a necessidade de uma nova evangelização, que, para ser completa e efetiva, exige novos evangelizadores. Neste novo livro, José Prado Flores ajuda você, leitor, a refletir sobre a atual panorama da evangelização da Igreja Católica, destacando a importância do primeiro anúncio e o diferenciando da catequese. Os problemas mais comuns do querigma, as consequências de negligenciá-lo e as virtudes de um bom evangelizador, são outros assuntos abordados neste livro, que traz uma nova forma de cumprir o grande mandamento da vida cristã, que é evangelizar. Adquira já esta e outras obras acessando nossa livraria pelo site www.livrariafilhosdaimaculada.com.br Ou clique no link abaixo na descrição E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber novos vídeos Siga-nos nas redes sociais que aparecem na tela, com o link na descrição E salve Maria Imaculada!